Fala aí galera, beleza, vídeo novo aqui de Monster Hunter Road E galera, saiu o Art Cove, ah, que da hora véi Eu vou ver aqui o psicológico dele, daí eu vou tentar ela matar Óbvio que eu não vou sozinho, porque você sabe o que acontece se a gente vai sozinho Deixa eu ver aqui ó Sempre olha esse negócio aqui, hein, psicológico Eu vou me preparar daqui, daí eu já vou partir pra missão A Fúria de Aldo Dourado Galera, vocês não fazem ideia, eu tô aqui umas 3 horas já tentando matar esse bicho, mano É muito difícil, véi, é muito difícil, cara Ó, essa vez eu vou deixar gravado inteiro, vou pôr só os melhores momentos dessa vez aqui Eu vou ver se dá, né, porque eu tô pegando bem no comecinho A curva tá aí, ó Dessa vez eu consigo, galera, dessa vez eu consigo There it is, at last Mine for you in there, it's time Now get out there Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And all I know We'll go Through the wastelands, through the high waves Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the high waves And on 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 We'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't wanna no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on and on We'll go Through the wastelands, through the high waves Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the high waves And on and on We'll go Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Música Tchau, tchau. 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 argumentado tá melhorando bastante aí três pedaços do zora que é a saia a luva e o peitoral e a calça do lanastra y beleza o manto de rock steely o manto imortal esse manto que eu vou chamar de manto imortal um fire charme no nível 3 ea espada do que deixa eu trocar de volta que eu vou falar 3 joias de vitality 3 joias de vitality 2 joias de protection 2 de destroyer uma de jump e outra de potente e uma de tendizer de weakness beleza esse galera lá e que escrevam se falou até a próxima